E as informações do Instituto Médico Legal das últimas 24 horas é com ele, JP. Nas últimas 24 horas, cinco corpos deram entrada no Instituto Médico Legal. Dois corpos foram vítimas de acidente de trânsito, uma vítima por arma de fogo. Dois corpos deram entrada com causa-morte ainda a esclarecer. Jânio Porto, do Instituto Médico Legal, para o Tolerância Zero.